Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você. Para deixar a vida que eu vivia, de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria. Por não saber que mais dia menos dia, eu todo me encantaria pelo todo do teu ser. Para misturar meia-noite e meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria, que há tanto tempo queria a canção do bem-querer. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Para misturar meia-noite e meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria, que há tanto tempo queria a canção do bem-querer. É belo vez o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima e acalma, mata e cria. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia.